Música Olá, tudo bem? Hoje você é nosso convidado para uma visita muito especial. Nós vamos entrar nesse prédio aqui da Barão do Rio Branco, no centro de Curitiba. Esse é o Palácio da Liberdade. É um prédio de 1890, onde funcionou o governo da época e hoje é o Museu da Imagem e do Som. Quem vai falar com a gente, quem vai nos mostrar esse museu é a Cris. Tudo bem, Cris? Tudo bom, sejam bem-vindos. Muito obrigado. Nós vamos conhecer o Museu da Imagem e do Som, que fica aqui no centro de Curitiba. Esse prédio fantástico é muito bacana. Olha só, aqui na porta, Museu da Imagem e do Som. Olha que porta. Olha só a espessura dessa madeira aqui. E nós vamos entrar para mostrar para você o Museu da Imagem e do Som. Esse espaço maravilhoso que muitas pessoas têm vindo visitar. Aqui no centro de Curitiba, bem fácil de localizar. Vamos lá? Vamos lá. Aqui, então, Cris, é a recepção do museu, é isso? Isso. Aqui a gente tem a Jacira recebendo o público. Tudo bom, Jacira? A Jacira que recebe o pessoal aqui todos os dias. E todo mundo pode visitar aqui o museu, é isso? Isso, de terça-feira a domingo, está sempre aberto para visita. Só chegar e daí já pode conhecer o nosso acervo tridimensional logo que chega no espaço. Pois é, pode conhecer isso aqui, por exemplo. Nós temos aqui uma câmera, deixa eu ver a inscrição aqui. Olha só que é uma câmera de filmagem, né? Isso, tem câmeras em película Super 8, em película 16. Tem alguns projetores também, aqui de 8 e Super 8. Esse aqui é um projetor ou uma câmera? Isso, tem um projetor. Projetor, está aqui a informação ao lado. Projetor de 8 milímetros. Projetor japonês. Muito bacana. Bastante equipamento do Japão, também tem dos Estados Unidos, da Alemanha, que eram os principais países que produziam equipamentos de cinema, né? Nossa, olha só essa câmera aqui, que bacana. É uma Canon, enfim, fabricação japonesa. Temos outras câmeras. Esse é um projetor, é isso? Isso, tem um projetor bastante raro também no mundo, produzido nos Estados Unidos. Projetor de película 16 milímetros. E a estrutura, ele está assim, novo, né? É, ele está novo, ele não funciona por causa da fiação elétrica, mas está super bem conservado, né? Tem um peso também. Aqui é uma câmera, são partes de uma câmera, é isso? Isso, aham. Um dos primeiros modelos de câmeras portáteis, né? Que eram usados pelos cineastas modernos, principalmente. Tudo bacana. Hoje que tudo virou digital, é impressionante como não se tem ideia de como eram feitos os filmes, como era gravada a imagem uns tempos atrás, não é? É, exatamente. A evolução das coisas. É, o museu possibilita a gente entrar em contato com isso, né? Cada vez mais as coisas mudam, cada vez mais elas entram dentro do período histórico, do tempo, e aqui a gente tem a possibilidade de encontrar com isso. Bacana. A Cris é formada em comunicação social e em cinema também, e conhece muito essa coisa da imagem e movimento, não é? Essas câmeras, tudo isso que te fascina, não é? Isso, né? Na verdade, é um estudo que a gente faz frequente, né? Porque a história vai sempre mudando, os suportes vão mudando, mas é sempre bom a gente lembrar como as coisas chegaram até aqui, né? É verdade. Como uma câmera como essa, por exemplo, está filmando, e como tudo isso vem desses equipamentos que foram, que começaram a aparecer mais ou menos na época que o prédio foi construído, né? Ali no final dos anos, do século I. Muito bacana. Mas o museu tem outros espaços, nós vamos mostrar para você. Aqui do outro lado nós temos uma sala, Cris, e essa aqui tem câmeras, também câmeras fotográficas, é isso? Isso, a gente tem, na verdade, um acervo que envolve tudo o que tem a ver com imagem e som, né? Então tem alguns televisores, câmeras usadas em estúdios de TV. Olha só essa TVzinha aqui, ó. Essa aqui é Telecta, a marca dela. Interessante isso. Vamos virar um pouco aqui, Tamara. Olha só, essa TV aqui, ó. Televisor RSA, Vitor de Luz e tal, modelo não identificado, década de 50. Olha que material interessante, inimaginável hoje com as telas que nós temos. Você trabalhar com uma TV, assistir um programa numa TV como essa. Muito interessante. As anteninhas ali atrás. Temos outras TVs aqui também. Olha essa câmera aqui, que interessante, viu? Acervo do MIS, câmera de TV para estúdio. Isso aqui é dos anos 80. Olha o tamanho dessa câmera. Ela é uma câmera de estúdio, né? Uma Panasonic. Aqui ao lado tem a inscrição do SBT. Era do SBT essa câmera, provavelmente, né? Sim. Você vê a inscrição ali. Aham. Muito interessante. Vamos ver aqui as câmeras fotográficas agora. Vamos lá entrar na estação. Nós temos essa aqui, uma MIA 6x7. Filme e tal, tal. Fabricação japonesa também. É uma câmera fotográfica, é isso, Cris? Isso, é uma câmera fotográfica. Essa é uma marca que fez diversos modelos. Aqui a gente tem um outro modelo também, um outro tipo de formato. Esse é um formato reflexo que a gente via a imagem por aqui, né? Ah, por cima. Segura-se a câmera aqui e vê a imagem aqui por cima. E produzia, né? Feita a partir de um negativo de médio formato. Maior do que aquelas películas que a gente costumava, né? Ver na casa da avó e que fotografou quando era criança, assim. Esse também é um formato parecido e também tem as câmeras que os nossos pais e avós tiveram, que são essas de 35mm, que é aqueles filmes que a gente conhece melhor, né? Ah, sim. Essa câmera aqui já, enfim, acredito que para quem tem 20, 30, 40 anos talvez, já é um pouco mais familiar, não é? É, e essa é um pouco mais acessível. Ainda se vende em pouca escala, mas ainda se vende em negativo, 35mm. Algumas pessoas ainda fotografam com esse tipo de câmera. Aqui também, 85mm. Olha essa aqui, que bacana. Ela tem toda uma estrutura, né? Uhum. Fotógrafo segurado ali no pescoço e tal. Tem todos os medidores, né? Era um modo bem interessante de aprender como a fotografia funciona também, porque você precisava colocar todo, né? Todo o aparato, saber como é que mexia nela. Hoje em dia o celular faz tudo pela gente, né? Olha essa aqui com o flash. Esse aqui é o flash, aquela ali é a bateria. Isso, a bateria do flash. E a câmera aqui. O cara tinha que soltar aquele flash, aquela luz ali, para que a fotografia não ficasse escura. Exatamente. Antes de subirmos para o andar superior, onde tem a parte expositiva, nós vamos mostrar para você a reserva técnica do museu. Olha só essas paredes aqui, são símbolos da maçonaria. São pinturas bastante antigas, provavelmente da época em que o prédio foi construído. Olha só, aqui, muito bacana isso tudo. E aqui à direita, a reserva técnica do museu. Aqui está o Jefferson, que vai mostrar para a gente. Logo na entrada aqui tem uma informação nessa reserva técnica. Estão guardadas coleções de Dario Veloso, Guilherme Glick, Hermes Macedo, Jesus Santoro e miscelânea constituídas por chapas de vidro, flexíveis, positivos, slides, fitas, cassete e rolo. Jefferson, tem muita coisa aqui, não é? Muito material, não é? Muito, muito mesmo. Só em chapas de vidro... Olha aqui, olha como funciona aqui. Tem em torno de 40 mil chapas de vidro do Guilherme Glick. 40 mil chapas? 40 mil. O Guilherme Glick é um fotógrafo. Um fotógrafo da Lapa, que fotografava muito casamento, famílias, né? Olha só como é guardado isso tudo, isso aqui, tudo catalogado em computador, não é? Sim, tudo já está... São chapas de vidro. E boa parte já está digitalizado, né? Mais de 3 mil digitalizados. São chapas de vidro. Olha o trabalho que dá para guardar esse material todo. Chapas de vidro. Tenta mostrar aqui, é o quê? Uma pessoa aqui que foi fotografada. É um negativo isso aqui. Esse aqui é um negativo, vamos supor, isso aqui seria um retrato 3x4, né? Mas eu tenho maiores, que é de família, que é de casamento, né? Então são diversos. Como ele é o único fotógrafo na região lá, então ele fotografava muita coisa, sabe? Tudo está catalogado no computador, se alguém quiser chegar aqui, buscar informação, está tudo lá, vai direto, digita, sabe onde localizar. Isso, vai lá, faz uma solicitação pelo Miss Pesquisa, nós procuramos o que ele quer. E ele sai daqui com a pesquisa pronta já. Bacana, material de vídeo, tem aqui fitas VHS, né? VHS, uma dica, Betamax. E do outro lado aqui tem um material... Que é do Palácio do Governo. Do Palácio Iguaçu, esse material está todo aqui. Está todo aqui. Acaba o governo, ele manda para nós, para cá os... Você mostra lá para a gente? Mostra sim, vamos lá. Vamos lá. Esse material todo do governo está guardado nesta sala aqui ao lado. Essa sala, se chama-se Palácio Iguaçu. Palácio? A sala? Palácio Iguaçu. Palácio Iguaçu. Vamos lá, por favor, Jefferson. Então tudo que tem no... Que passou no governo, vem para cá. Termina o governo... Material de áudio e vídeo? De vídeo e enfim... Não, mas fotografia. Fotografia. Mas negativos, né? Hoje já está vindo já em HD, né? Em HD, olha aqui, ó. Negativos, coleção Palácio Iguaçu, Munhoz da Rocha, 1953, João Mansur. Em 1973, e daí por diante, né? Olha, aqui é o material. Então vamos dar uma olhadinha aqui no material aqui do Bento Munhoz da Rocha, né? Bento Munhoz da Rocha. Então esse espaço aqui é todo do Bento Munhoz da Rocha. Não, eles estão todos catalogados. Cada um deles aqui vem para o governo deles. Então até ele aqui, depois aqui debaixo já vem outro, né? Então aqui seria o negativo das ações dele, né? Os tipos de viagens negativos. E de cada governo, o material todo vem para cá. Tudo vem para cá. Ao final do governo, acaba vindo para cá, né? Olha o negativo aqui. Nossa! Esse negativo é de 1955. 55. Deixa eu pegar um outro. Tem catalogados, né? Todos eles catalogados, todos eles... Olha aqui, ó. Um outro aqui. 10 do 10 de 1956. Dr. Newton Lopes, diretor do Hospital Infantil de Ponta Grossa, visita ao governador. Aqui tem um negativo também das fotos que foram feitas deste evento lá no Palácio Iguaçu. Muito bacana esse material todo aqui. Tudo catalogado, tudo certinho, para uma pesquisa. É só chegar no museu ou pode entrar pela pesquisa. Pelo site do museu, me pesquisa, solicita o que você precisa e nós... Olha aqui, ó. Aqui, ó. Esses são os arquivos. Aqui são todos os arquivos, continua, né? Aqui são as fichárias, né? Iguaçu, governo Álvaro Dias, presente na pesca de dourado. Na pesca de dourado. Que bacana. Agora nós vamos continuar passeando aqui pelo museu, nós vamos para o andar superior. A Cris vai continuar com a gente. Vamos lá? Olha só. Tamar, mostra esse corredor. Olha só. Que bacana. Nós temos aquela escadaria ali. Essa escadaria dá acesso aonde? Essa escadaria leva a gente para o nosso espaço expositivo. Aqui também tem algumas coisas de acervo. A estrutura da escada, como é bacana isso aqui. Todo trabalhado. Todo trabalhado aqui em cima. Tem algumas pinturas aqui, principalmente na parte de baixo ali, que dizem respeito à maçonaria também. Na época, o pessoal que fez, que construiu isso aqui, né? É uma influência muito grande da engenharia da época e também tem bastante pinturas. Muitas das pinturas vieram depois, durante o governo. Então, são pinturas feitas na época do governo. Bacana. Aqui nós temos uma vitrola. Olha só aqui. Essa vitrola aqui é muito interessante. Aqui é o rádio, é isso? Isso. Provavelmente de válvula, não é? Exatamente. A gente tem alguns rádios que às vezes a gente ainda consegue fazer funcionar no AM. Esse aqui não é um deles, mas tem um radinho que a gente consegue fazer funcionar. Standard Electric do Brasil, de 1968. Mas é um móvel, um equipamento da sala, não é, Cris? Isso, né? Uma coisa muito bonita. Pronto. É um móvel da sala, mas aí você abre, você tem esse sistema de som na sala de casa. Interessante. Aqui ao lado, Cris, fala um pouquinho pra gente desse equipamento aqui. Essa é uma câmera fotográfica de grande formato, um dos modelos mais antigos de câmera. É mais antigo que as câmeras de cinema, inclusive. Ela produzia umas chapas grandes, que a gente chama de placa seca. Precisava de um tempo grande de exposição, então a gente tira hoje fotos muito rapidamente. Nessa época as pessoas precisavam ficar 30 segundos, um minuto paradas em frente à câmera para conseguir fazer uma fotografia. Que bacana. Dá para imaginar uma... Isso aqui é uma câmera fotográfica? Hoje, vendo as câmeras fotográficas, enfim, tudo tão mais fácil. É uma câmera. Olha só a estrutura. Ela tem uma chapa que vai aqui atrás, é isso? Onde é gravada a imagem, né? É, a chapa não está aqui agora, né? Mas ela tem essa placa, que a gente chama de placa seca, que gera uma chapa de vidro, não é verdade? Antes de serem acetatos, os negativos eram chapas de vidro. Muito interessante. É da Alemanha essa máquina, né? Deve ter de... O ano dela é 1900. Uma máquina fotográfica de 1900. Bom, aqui nós temos um televisor. Esse aqui, televisor de marca Sharp, que aí já é um pouco mais familiar. Provavelmente da década de 70, pelo design dos pés dele, por aí. É, exato. Final de 60, começo de 70. Deve ser preto e branco, né? Provavelmente. Provavelmente. IHF, esse é o Museu da Imagem do Som que está à sua disposição. Vale a pena visitar aqui? Seja em grupos, escolas, igreja, enfim, ou individualmente. Vale a pena visitar, conhecer um pouquinho do passado da gente. Sempre é importante, não é, Cris? Ah, é muito importante e é bom também a gente olhar para o nosso acervo e fazer ele dialogar com artistas que trabalham com essas imagens, né? Verdade. Olha só essas câmeras que a gente tem aqui, ó. Aqui mais câmeras, fotografias, aqui mais sintetigas. Essas fotografias fazem parte da exposição Memória e Imagem Infância. Uma certidão de que... São itens pessoais do fotógrafo Lex Cosnick, que também tem exposição aqui, que recria fotografias, as fotografias dele que estão expostas aqui são fotografias contemporâneas, mas feitas a partir dessas caixas de memórias. Olha que interessante. Então ele reconstrói a memória a partir das imagens do passado e cria imagens totalmente novas, né? E como é importante preservar essa estrutura toda, não é? Para as gerações que estão aí, para as que virão ainda, não é? É, exatamente, né? Cada vez e cada vez mais a gente reconstrói e recontextualiza esses materiais. Então é sempre bom vir e voltar ao museu, porque a gente sempre tenta dialogar com esses materiais e mudá-los de lugar e ter outros modos de percepção sobre isso. A Diola, aqui tem uma outra. General Elétrico de Capelinho, origem dos Estados Unidos. É um rádio, não é? É um rádio. Capelinho, tipo Capelinho. Olha esse aqui, que bacana. Mostra esse aqui também, Itamar. Olha só. Rádio Filco. Ano aproximado da década ali entre 30 e 50. Era o rádio. Nosso velho e bom rádio. Tantos equipamentos, aqui mais rádio. O Longuinho, Brasil. Esse é de 1950. Aqui ao lado também temos um outro, um Philips. Esse também, entre 30 e 50. E são equipamentos que estão bem preservados, não é, Cris? Sim, e muitos deles são equipamentos de pessoas, né, de famílias que às vezes não querem mais guardar, mas tem dó de se desfazer. E aí, conferem eles pra gente, né, deixam os nossos cuidados pra que a gente conserve, que eles continuem podendo ser vistos. Que bom. Tá uma gira aqui, ó. Mostra aqui por trás esse rádio. Olha só como era o rádio. Olha só, a válvula. Ou seja, quando ligava esse rádio na luz elétrica, ele tinha que esquentar. Essas válvulas ficavam todas vermelhas e aí o rádio passava a funcionar. Esse é o rádio de antigamente que a gente tá vendo aqui no museu. É, a gente faz questão até de deixar esses equipamentos abertos justamente pras pessoas também verem como é que é o funcionamento, né? Bem legal. Aqui mais uma vitrola, Telefunken. O que é esse equipamento aqui? Ah, sim. Aqui ele tem essa estrutura que cobre. É, também é um móvel, né? Como aquele outro, ele fica fechadinho. E aí é uma estrutura de rádio e toca-discos. Nossa, isso embalou os anos 30, 40, 50 de muita gente, não é? Exatamente. Olha aqui, ó, vitrola estéreo. Olha a estrutura desse móvel aqui. Aqui assim. Olha, é um móvel. Você abriu aqui, tem o rádio. Aqui os sujeitos sintonizavam em ondas curtas, ondas médias. É a mesma ideia das câmeras, né? Tinha bem mais controles que a gente poderia ter para o melhor som ou para a melhor imagem, no caso das câmeras, né? Hoje em dia a gente tem as coisas mais automatizadas, é só apertar um botão. Pois é. Aqui a gente tinha um pouco mais de botões. Agora, olha a estrutura desse prédio. Foi reformado quando esse prédio aqui, Cris? A reforma dele terminou em 2014, 2015, 2016. O MIS, que já era aqui nesse prédio desde 89, voltou para cá. Ele estava numa reserva temporária no Santa Cândida e veio para cá de novo com todo o seu acervo. Que maravilha, como é bonito isso. Isso aqui é gesso? O que é isso aqui, Cris? É estrutura, enfim. É, provavelmente é gesso, mas também baseado na estrutura original do prédio, né? Pois é. Olha lá em cima aquele teto ali, como é bonito esse. É um prédio que hoje está com o governo do estado, é isso? O MIS é do governo do estado? O MIS é do governo do estado. Memória, imagem, infância. Esse aqui é do fotógrafo, do Guilherme Glick, que nasceu em Santa Catarina, está aqui a história dele. Foi na cidade paranaense da Lá, quando ele aprendeu a fotografia e na década de 20, abriu seu estúdio fotográfico. Um pouco da história aqui do fotógrafo. Aqui a obra dele. Temos outra sala, essa aqui, Cris? Isso. Aqui a gente tem uma terceira parte da exposição, né? Que conta com as fotografias do Guilherme Glick, que faz parte do nosso acervo, que é um dos maiores acervos que a gente tem, com cerca de 30 mil fotografias. É uma parte do Lex Cosnick, que são aquelas fotografias coloridas que a gente viu ali. E essas são fotografias de alunos de uma oficina da Escola Lemão de Curitiba, que realizam fotografias. Então, essa exposição lida com a memória e lida com a infância também, sendo ela seja retratada, seja ela também sendo protagonista das suas próprias imagens. Muito bom. Esse aqui é um projetor, né? É um projetor de slides, que são aquelas fotografias positivas, né? Algumas pessoas talvez se lembrem que a gente tinha os retroprojetores que colocavam os slides, mas esse é o mais antigo. Uma lamparinha. Isso. De certo modo, ele é, né? Porque ele é a querosene, mas ele serve para fazer essas projeções, né? Emite a luz para fazer a projeção. Aqui a Polaroid, que é aquela da fotografia instantânea, né? Uhum. A Polaroid. Temos outros espaços aqui do museu também, não é? Tem uma biblioteca. Isso. A gente está reestruturando, mudando algumas coisas do lugar. A nossa biblioteca está vindo aqui para o andar de cima também. É uma biblioteca que é relativamente pequena em número de livros, mas que tem algumas raridades e algumas coisas bem interessantes, assim. Publicações da Secretaria de Cultura, da Fundação Cultural de Curitiba. Isso. Tem muitas. Sobre museus. Sobre televisão, sobre história do Paraná, sobre cinema, sobre fotografia. Literatura a gente também tem. E é uma biblioteca que até o ano passado estava funcionando apenas como consulta pré-agendada. E faz um pouco tempo a gente abriu ela para consulta local. Então as pessoas podem vir de terça a sexta, das 14h às 17h, podem entrar aqui e consultar os livros à vontade. A gente só não faz o empréstimo, mas fica livre para consulta. Muito bom. Temos uma outra sala aqui, exposições. Isso aqui é uma outra vitrola, diferente também, não é? Isso. Como que é? Aquele braço ali, como é que chama? Enfim, é o braço do toca-disco, né? Onde vai aquela agulha ali. É, uma agulha diferente dessa que a gente conhece hoje, aquela agulha mais grossa de diamante. Enquanto a câmera fotográfica produzia imagem estática, eternizando o momento, as filmadoras captavam imagens em movimento que eram exibidas em telas com uso dos projetores. Esse equipamento foi fundamental para o desenvolvimento do cinema, com certeza. É um gravador Philips, origem dos Estados Unidos. É um gravador de fita magnética. Esses são os equipamentos aqui do museu. O bacanele é rádio também, né? Uhum. Quase todos eles. Não é vinil esse material aqui, é um material mais grosso, um material mais resistente, né? Isso. É outro tipo de material anterior ao vinil. A gente não consegue reproduzir ele hoje porque a gente não tem nenhum tipo de equipamento funcionando para reproduzir, mas a gente tem vários discos nesse material de outros tamanhos também. Tem alguns que são, inclusive, maiores do que o vinil comum que a gente conhece. Muito bacana. Rádios, enfim, tem um farto material aqui para que as pessoas possam conhecer, como já falamos, você tem um pouquinho mais do seu passado, da história da gente. E é uma história recente, não é? É, relativamente recente, né? Quando a gente pensa no cinema e na fotografia, né? Relacionada à música e à literatura, são artes relativamente recentes, né? Mas, mesmo assim, as coisas vão mudando muito rapidamente e é legal a gente conhecer e entender como é que esses processos funcionam e como que a tecnologia evolui, né? Em todo esse tempo. E é preciso conhecer o passado da gente para saber como chegamos até aqui, não é? Exatamente. Com as nossas câmeras digitais, que a gente faz imagem o tempo todo, fotografia vídeos o tempo todo, não é? É, é um desafio grande para um museu como o nosso ser uma instituição de salvaguarda do patrimônio audiovisual do Paraná e fotográfico também, justamente por causa disso. Quanto mais o tempo passa, mais imagens a gente tem. Então, é uma discussão constante, o museu tem constante movimento para entender qual que é e como que é esse processo de guardar esses materiais e conservar e colocar eles à disposição do público, que essa é a parte mais importante, né? Exatamente. Não é um lugar só que guarda coisas antigas, mas que também traz ela à tona para que as pessoas vejam e se interessem e reflitam por si próprias sobre elas. Muito bacana. Cris, muito obrigado por falar acolhida aqui, por nos mostrar o museu. Você está convidado, venha visitar o museu, sabe? Faz parte da nossa história e é preciso conhecer a nossa história. Todos estão convidados, Cris, a visitar o museu? Sim, de terça a sexta, das 9h às 18h e sábados, domingos e feriados, das 10h às 16h. Quanto paga para entrar aqui? Não paga nada. Não paga nada. O governo do estado mantém isso aqui para você conhecer, para você saber um pouco mais da nossa história, da história dos seus antepassados, o que seu avô ouvia, assistia nessa época, seus pais talvez venham aqui para o Museu da Imagem do Som, que fica na Barão do Rio Branco, aqui no centro de Curitiba. Isso, número 395. 395, você tem peças como essa para visitar e muito mais.